Música Acho que é aquela que temos que subir uma merda e o caralho, meu. Rouba pasta, foda-se. Mas esta missão é difícil? É, caralho. Bora. Posso ir contigo? Não, vai no teu. Põe-te no caralho, foda-se. Ai, conduzes. Vai, o caralho. Vá, vai-te embora. É assim que me tratas? É assim que me tratas? Traveca de merda. Foda-se. Convida-te as mudagens e tratas assim mal mudagens. Estás aqui é para trabalhar, caralho. Bora. Me despeleia. Mas moras muito. Agora? Tive que ir buscar o meu carro à Conchichina. Aonde? Conchichina. Foda-se. Eu já sei porque a gente não está a fazer as missões. Ou então? Vês com aquela calcinha da tigresa? Aquela calcinha de cabedal. Aquela cabedal também preta. Olha, até se é que soube essa merda amarela. Ah, já estás aqui. Estás a cheirá-la, não é? Caralho. Cheira uma rata podre. Por acaso hoje não lavei, ó. Eu sei que o cara não está a conseguir fazer nada. E já deu duas cagadas e já mijou algumas três a quatro vezes. Cheira zero. Cheira zero. Foda-se. Deve-me a livre. Mete-se um bocado desodorizante para disfarçar-te. Foda-se. É um cheirinho a bancalhão. Vai lá vai. E este não é da Noruega? Foda-se. Deve ser do Rio Trancão, caralho. E quando está a maré é vazia. É isso. Estou a tentar. Eu acredito que eu posso voar. Eu acredito que eu posso voar. Eu acredito que eu posso voar. Se fodeu, não é? Ah lá, caralho. Terra lá não. Temos que marcar o destino. Para abrir a tela e marcar o destino. Onde estamos indo? Mete-a em cima do telhado. Uma merda qualquer. Olha aí. Onde está? Funga. Olha-me para trás que eu mandei. Onde está? Foda-se. Entra. Bora. E agora? Pode ir a conduzir? Posso. Olha. Olha. Ai meu cagando a bug. Faz para tirar e não tira. Ai caralho que eu fui do helicóptero. Vai vagarinho. Sabes conduzir isso? Ah não. Ainda vou de porta aberta. Vê lá. Ah lá. Pois. Ai minha mãe. Queres ver? Não faz barulho. Não faz barulho. Calma. Baixa, baixa, baixa. Não. Não. Exatamente. Boa. É muito dano a virar frango. Foda-se. Agora dá aí umas snipadas aí nos gays. Que a minha sniper é fraquinha. Ai carai que aí. Ainda não. 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 Eu não. Mas devem lá estar mais. Deve. Não. Os pisos baixos. Bora. Vamos ali aterrar. Foda-se. Mas porquê mataste o homem? O homem do helicóptero? O homem do piloto do helicóptero? Olha 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 Tá bom, tá bom, venha, venha ver, tá bom, tá bom, tá bom, venha, venha ver a merda que fez. Olha, estou debatido não sei de onde. Ui, caralho, esqueci de mudar. Ajuda, caralho. Estou a ajudar, amigo. Estás a ajudar, tu não matas nada, meu. Olha aqui outro, olha aqui outro, olha aqui outro, tá foi. Mandou uma granada aí, Lopes, foda-se, mexe, caralho. Faça alguma coisa, mata os gays, foda-se, mas eu convido para tu os gays comigo para isto, meu. Calma, fofo, calma, fofo, respira um bocadinho, amigo. Tá ali, tá ali. Boa, Travega, boa. Se não fosse eu, Travega. É, é. Isso e batatas fritas. Se não fosse eu. Olha, está ali o gays, está ali o gays, está ali o gays. Já foi. Morre, 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 morre. Ih, Boas, 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 Boas. Boas, é só um mob, escorra. Os outros já os tinha morto, ele vai ali. Está bem, está bem. Vamos apanhar aqui a mala. Pronto. Agora tu tens de destruir o helicóptero, vá. Trabalha. Boa, boa, boa. É sempre o mesmo. É sempre o mesmo. Boa, boa, estás a trabalhar bem. Será que eu tenho paraquedas agora? É isso. Eu não me lembro se tenho paraquedas. Eu não me lembro se tenho paraquedas. Experimenta, manda-te lá para baixo. Espera, espera, espera. Vou aqui tentar ver se achas que o helicóptero ainda anda. Deve andar, é o único amarelo de silencio. Não, dá para ir paraquedas. Anda, anda, anda. Entra aí. Se morrer, morremos os dois, os dois mãos dadas. Olha, deu, deu, deu. Boa, boa, boa. Boa, fofa. Linda. Muito bem. Ora, entregue a pasta no depósito do Lester. Morre. Estás a ver aquele ponto amarelo? Não é tal tónico, pois não? O verde. Entregue a pasta em verde. É isso mesmo. Vá. Siga. Sempre e 30. Sempre e 30. Sempre e 30. Ih, espetáculo. Adoro estes fogos. Oh, caramba. Como é que eu saio? Como é que eu saio? Como é que se abre o parqueiro? Como é que se abre o parqueiro? Como é que eu saio? Não tem que ir a porcar. Ah, caramba. Eu tenho o parqueiro. Ah, caramba. Ah. Ah, caramba. Ah, caramba. E ainda, puta. Ah, caramba. Estavas com medo do que? Ah, caramba. Ah, caramba. Ah, caramba. Está à direita à parede! Matei-me! Ai, Luís! Que cara faz direita à parede! Apanha a pastinha de trégua! Não, não estás aí! Olha, agora matou-se! Não matei nada! É lá em cima, Lopes! Onde é que tu estás? Estou à procura da pasta? A pasta está lá à frente, Lopes! A pasta está aqui! Deve ter que ir para baixo, agora tens que ir para cima! Ai, mãe! Que lindo! Demoras muito? Estou a ir, que tem calma! Vá! Queres que eu vá de helicóptero? Olha, agora não consigo soltar! É tu no boilhão! Até que enfim! Graças a Deus! Aleluia! Mais uma vez o Lopes vai estar na casa! Mais uma vez! Lopes! Lopes! É sempre o mesmo! É sempre o mesmo! É sempre o mesmo! Ai, miguel 27! Porra, sabe? Muita skill! Muita skill!